Como superar uma reprovação? Essa é uma dor de muitos estudantes que estudam para concursos públicos e esse é o tema do vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal para receber conteúdo sempre focado em concurso público, conteúdo motivacional, conteúdo mais técnico. Você vai encontrar aqui no nosso canal. O tema de hoje é uma dor que muita gente passa, né? Como superar uma reprovação? Como lidar com esse sentimento de ser reprovado? O que é que é não? Uma reprovação é um julgamento. Você se faz um julgamento interno, tem outras pessoas que lhe julgam. E como você pode superar essa reprovação? Tem como ou não tem? É o que eu vou te falar agora. Primeiro ponto, eu queria já quebrar uma crença que muitos de vocês que estão assistindo podem ter. Ninguém passa de primeira. É muito raro um estudante passar de primeira em um concurso público de alto escalão. É muito raro. Então a maioria dos aprovados que você conhece já foram reprovados. Ou seja, nesse processo de conquistar a aprovação, eles passaram por várias reprovações. Tem gente que colecionou dez reprovações, cinco, três, quatro. É difícil alguém passar de primeira. No final, isso pouco vai importar quantas reprovações você vai ter, porque você vai ter conquistado o seu cargo. Então tire um pouco desse peso dos seus ombros. Às vezes você pode estar indo para um primeiro concurso. Vá tranquilo, vá com calma, vá sem ansiedade. Porque é do processo. A reprovação faz parte do processo. E ela vai vir. Quando ela vier, o que eu te recomendo a fazer? Veio, absorva a reprovação. Sinta a dor na reprovação. É importante que você passe por esse processo da dor. Vai te dar um sentimento ruim ali. Você tira um dia ali para, entre astas, curtir a sua bad. Vai desopilar. Vai fazer alguma atividade que você considere interessante, que você goste. Vai jogar futebol. Vai na praia. Vai no cinema. Enfim, vai dar uma desopilada. Tira um dia off para você. Não tente recomeçar a estudar logo após, no dia posterior, a reprovação. Porque vai ser um sentimento muito ruim. Você vai se colocar mais para baixo ainda. Vai achar que aquilo não é para você. Então respeite o processo. Tire um dia. E depois você recomeça a estudar. Nesse processo de cabeça mais fria, é importantíssimo que você se autoavalie. Tem muita gente que pega a prova que fez e que foi aprovada ali. Joga na gaveta ou joga no lixo e não quer mais saber dela. Aqui eu quero que você faça diferente. Pegue a prova. Estude a prova que você foi aprovado. Veja onde você errou. Veja quais foram as disciplinas. Foi em direito constitucional. Foi em direito administrativo. Foi em civil. Onde está o seu ponto fraco. Para que você possa ir atacando esse ponto fraco e melhorando. É importante que você faça esse raio X. Porque a prova reflete ali o seu grau de conhecimento naquele momento. Claro que existem outros fatores. Mas ela não deixa de ser um bom diagnóstico daquela situação. Então, estude essa prova. Veja o que você errou. É muito importante que você faça isso. Outro ponto também é recomeçar. Você vai precisar recomeçar. E para que você recomece. Para que você comece novamente a escalar a montanha rumo à aprovação. Você precisa ter uma visão clara de futuro. Você precisa ter um porquê. Por que você está fazendo isso. Por que você está estudando. Qual é o objetivo que você tem em mente ao estudar para concurso público. Que mudança você quer na sua vida. Que mudança você quer gerar na vida dos seus familiares. Então, quando você tem esse propósito muito claro. Fica mais fácil recomeçar. Você entende que a reprovação nada mais é do que uma pedra no caminho. É algo que você precisa passar para conquistar a sua aprovação. E aqui vai um relato pessoal. Quando eu fui aprovado na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Lá em 2013. Estava tendo concurso também para a Advocacia Geral da União. E Procuradoria da Fazenda Nacional. O meu foco maior estava na AGU. Na Advocacia Geral da União. Estava estudando mais pesado. Vamos dizer assim para ela. Mais focado. Mais direcionado. Passei muito bem na primeira fase. Eu acho que não me recordo ao certo a colocação. Mas algo em torno de 27ª posição. Algo em torno desse número. E estava muito bem na prova de segunda fase. Eu errei a peça. Tive uma nota boa nas questões dissertativas. E errei a peça. Fui reaprovado naquele concurso que estava mais focado. Então, eu tive uma escolha ali. Abaixar a cabeça. Chorar. Desistir. Ou seguir em frente. E seguir em frente foi muito importante para mim. Que eu consegui depois da aprovação na PFN. Passei na segunda fase. Na primeira fase e na segunda fase da PFN. E na PGE São Paulo. Na objetiva, subjetiva. Oral. E tomei posse na PGE São Paulo. Então, a vida. Ela vai te levando por um caminho ali. Que muitas vezes você pode achar que não é o melhor para você. Mas depois as coisas se desenham. Se a órbita ali fica tudo alinhado. E você começa a ter uma vida melhor. E a PGE São Paulo faz parte da minha vida até hoje. Então, respeite esse processo da reprovação. Busque seguir em frente. Busque recomeçar. É importantíssimo que você não pare. Não desista na primeira adversidade. Porque ela vai ocorrer. Seja no dia a dia. Seja quando vier mesmo na reprovação. E atestar que você foi reprovado. Então, levante. Ergue a cabeça. Se motive novamente. Tenha um plano. É importante que você saiba ao certo o que está fazendo. Saiba se a sua estratégia que você está usando é eficiente. Porque é muito frustrante estar estudando de qualquer jeito. Desperdiçar ali meses, anos de estudo. Sem saber ao certo se está fazendo algo bem feito. Então, se planeje. Se organize. Se tenha um plano de metas. Isso é muito importante para que você consiga a sua aprovação. E como eu disse, no final. Você pode colecionar 50 reprovações. Mas se você tiver uma aprovação. E conquistar o seu cargo que você tanto almeja. Vale, vale. E as reprovações já são apagadas. Não é isso. Espero ter te ajudado nesse vídeo. De como superar uma reprovação. E não deixa de se inscrever aqui no nosso canal.